Olá, bom dia, Conexão Pipi Penha! Você que tá aí fora, pode chegar, pode chegar pra se aquecer conosco. 28 de julho, meu Deus do céu, como esse mês voou! Você fez a EBF? Como é que foi? Conta aí pra mim! 28 de julho, tô aqui, é uma alegria estar participando do Conexão Pipi Penha, porque eu vou ser a portadora de diversas notícias maravilhosas pra vocês. Mas antes a gente tem um combinado. Vocês que estão aí no chat do nosso canal do YouTube, vocês estão me escutando? Vocês sabem que são vocês que me ajudam, né? Lu, não tá saindo som? Lu, tá muito baixo? Lu, tô te escutando! Então, ajuda a gente aí, manda um beijo pra mim, que eu vou ficar muito feliz. E fique conosco, nos acompanhe nesse 28 de julho, Conexão Pipi Penha! Além disso, você também já sabe, compartilha o link de nossa transmissão, convidando outras pessoas pra participarem conosco. Você sabe, aquela pessoa pode receber um recadinho seu, assistir a mensagem e ter a vida transformada. A gente nunca sabe quando que Deus vai agir. Por isso, nós, na condição de servos, temos que sempre, ó, fazer o ID, né? Contribuir pra isso. Então, vamos lá! Compartilha o link de nossa transmissão e nos siga nas nossas redes sociais. No YouTube, eu sei que você já conhece, porque você tá me assistindo, não é verdade? Mas nós temos os nossos canais no Instagram, arroba pipi penha ponto usp. Batemos 10 mil, é isso? 10 mil, né? Batemos 10 mil da visão? 10 mil! Então, vamos lá! Instagram, arroba pipi penha ponto usp. E na nossa celebração da noite, arroba aponte ponto pipi penha. Isso mesmo? Deixa eu falar de novo pra saber, pra dar tempo aí de você já correr lá no Instagram e colocar arroba pipi penha ponto usp e arroba aponte ponto pipi penha. Não perca tempo, porque além do Conexão, que você pode... Esse é um dos canais aqui de comunicação da nossa igreja. Além do Conexão Pipi Penha, que você fica sabendo por tudo que acontece, você também, e que você pode ver e rever quantas vezes você quiser e compartilhar, você também pode ficar sabendo de tudo que acontece através do nosso canal do Instagram. Certo? Vamos lá, então? Eu preciso dizer que hoje a celebração... Eu sempre falo isso, mas é porque é uma grande realidade. A celebração da manhã, agora aqui da Pipi Penha, vai ser especial, hein? Pastor Silan Govender. Ô, pastor, se eu falei o nome do senhor errado, ó, forgive me, tá? Eu perguntei aqui, mas você sabe, na hora do nervoso, né? Silan Govender, ele é o CEO do Ministério de Navios da OM, Operação Mobilização. Vai trazer o tema da mensagem, o reino de Deus. Você vai perder? Convidado muito que especial. Compartilhe aí conosco, compartilhe a mensagem, que vai ser muito boa. E venha pra cá, porque ainda dá tempo de começar. Como você sabe, Conexão, 30 minutinhos antes que antecedem, né? Que antecedem a celebração da manhã, a gente começa aqui dando esses avisos. Pessoal, você sabe, né? Você sabe que essa igreja aqui, no final do mês de julho, então sacode. A atmosfera aqui fica muito mais jovial, porque está acontecendo o Enjoado 2024. Desde quinta-feira, então, tem acontecido aqui na nossa igreja a décima quarta edição do Enjoado com o tema. Ele é, na quinta e na sexta-feira, quem veio nos trazer a maravilhosa mensagem foi o pastor Eber Aleixo. Tivemos também os insights na quinta e na sexta, que foi muito bom. Vamos torcer pra que no ano que vem, ano que vem, a décima quinta edição do Enjoado, o Enjoado vai debutar, hein? Você imagina, se está bom na décima quarta, você imagina ano que vem, o que não vai acontecer aqui nessa igreja? Eu já estou até ansiosa, porque é tão bom, mas tem uma pena que acaba, né? Mas tudo que é bom tem que acabar. Então, vamos lá, na quinta e na sexta, então, o pastor Eber Aleixo veio nos trazer a mensagem. Ontem foi o nosso querido pastor Bala, que veio destruindo tudo com a mensagem, foi muito bom também. E hoje, o nosso querido pastor Vitor, no Enjoado à noite, com o tema Ele é Graça. Tá quinta, sexta, sábado e domingo pra fechar, Ele é Graça hoje, a partir das 18h20, Conexão Enjoado, hein? Conexão Enjoado, você sabe que é aquela bagunça gostosa, com várias brincadeiras, novidades, participe-se, divirta conosco. Então, hoje, 18h20, já começa, então, Conexão Enjoado, das 19h, estejam todos ali no espaço de culto pra gente cultar o Senhor, aprender. Como é bom, posso falar uma coisa pra vocês? Agora eu vou abrir o meu coração. Então, como é bom, gente, dá uma olhadinha nos nossos stories lá no Instagram, você vai perceber a atmosfera da igreja, como é bom os jovens, né? Ver os jovens, os adolescentes se derramando ao Senhor, conhecendo cada vez mais Jesus, cantando os louvores, é o derramar mesmo. Você pensa que o pessoal vem pra cá, que é só bagunça? É só videogame lá embaixo? É só comidinha? Não é. Quando começa aqui a celebração, não fica ninguém lá embaixo, sobe todo mundo, eles participam, eles prestam atenção. É um tempo que vale a pena, traga o seu filho, traga um convidado, permita que eles venham, porque vale muito a pena esse investimento espiritual. Bora pra hoje, nós vamos, então, conversar. Eu tô de rosa e não é por acaso. Olha aqui, ó. O que nós vamos falar sobre hoje? Tá chegando o Papo de Mulher e eu vou anunciar a nossa convidada que Rufem os Tambores é lá, que é um exemplo de resiliência. Todos nós atravessamos problemas na nossa vida, situações desagradáveis. Eu posso dizer que essa moça aqui, pra mim, ela é um exemplo de força, de não deixar ser abalada pelas coisas que acontecem. É um exemplo de resiliência. Débora Anacleto, me dá um abraço. Me dá um abraço, Débora Anacleto. A Débora, ela é uma das coordenadoras aqui do Papo de Mulher, né? Deixa eu te dar o microfone. Manda um beijinho e fala, oi, pessoal, vê se tá funcionando o microfone. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito bem. Tá funcionando, sim. Sabemos que tá funcionando. Papo de Mulher é uma programação tradicional aqui da Rede de Mulheres da Igreja. E nesse próximo sábado, eu vou deixar você falar que horas. Será às 14 horas da tarde. Às 14 horas. Das 14 às 17. Às 17. Ontem, você estava me falando que sempre vocês estão... Como é que fala? Tem um Papo de Mulher que é de manhã, agora vocês estão intercalando. Isso, estamos intercalando. Como são dois no ano, nós estamos fazendo um no período da manhã e o outro no período da tarde. Pra poder atender todas as mulheres. Tem gente que trabalha e quer vir no Papo de Mulher, né? Isso, isso mesmo. Deborinha, vamos lá. Papo de Mulher. Como é que funciona? Quanto tempo que existe? Como que começou? Vamos falar do começo. Como é que começou isso? Conta aí pra mim. Como é que foi? Vamos fazer um Papo de Mulher. O Papo, ele começou em abril de 2018. A primeira formação foi em abril de 2018. Era com a coordenação da Camila. Depois passou pela Rose, a Angélica e hoje está comigo. Então, o Papo foi criado pra quê? Pra criar um ambiente seguro pras mulheres. Um ambiente onde a gente pudesse juntar toda a rede de mulheres e trazer vários temas do universo feminino. Então, aqui a gente discute sobre tudo. E qual a intenção? A intenção é trazer crescimento pras mulheres em todos os âmbitos. No corpo, na alma e no espírito. Diversos assuntos são falados no Papo de Mulher. E não só isso. Eu acho que o que o Papo tem de mais importante, um diferencial do Papo, é exatamente o que o nome dele diz. Que é o momento de Papo. É o momento de conexão. É o momento onde as mulheres se juntam pra trocar informações. Onde uma pode levantar a outra. Então, todas nós somos ferramentas dentro do Papo. E você sabe que é o seguinte. Só mulher que entende outra mulher. Homens, vocês não vão entender nunca, gente. Não, não, não. E pra isso, pra gente, o Papo de Mulher serve também pras pessoas desabafarem, né? Sim. Desabafarem, conversarem. Sim, sim. E é um momento que nós já tivemos momentos de divisão de salas. Nós tivemos momentos de oração na hora do Papo. E também, não só isso. Toda mulher é ferramenta de Deus dentro do Papo. Então, durante o acontecimento do Papo, você vê mulheres ali que estão participando, orando, conversando, aconselhando, realmente fazendo conexões importantes. Fazendo o corpo de Cristo crescer. E é por isso que o Papo de Mulher é tão importante. Sim. E ele se reinventa como? Porque sabe o que eu posso perceber? Existe um compartilhar entre experiências. Você mesmo tem uma história tão bonita, e que eu falei aqui no início que é verdade, que ajuda outras pessoas que estão passando por isso a se reerguerem, a não desistirem, a passar por cima. Conta um pouco disso para a gente. Não falando nomes, mas o que você pode compartilhar com a gente de história de mulheres que desabafaram num Papo de Mulher e tiveram um novo olhar de vida? Bom, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pelo Papo. E durante todos esses anos, desde 2018, eu vim trabalhando na área do acolhimento do Papo. Nesse momento de acolhimento, nós recebemos muitas mulheres chorando. Mulheres já cansadas daquilo que elas estavam vivendo, sem esperança. E quando elas chegam ali, você vê elas sorrindo, sendo acolhidas. Você vê o sorriso daquela senhora, sabe? Que entra e você fala, como você está linda. Ela olha para você e dá um sorriso. Você pode ter a certeza que o amor de Deus está sendo transmitido ali por um simples gesto. E como o Papo se reinventa? Através das demandas. Então, nós acompanhamos o que vem acontecendo naquele período. E aí, a gente escolhe o tema com muito amor, com muito cuidado, sempre buscando levar as mulheres a uma intimidade maior com Deus. Você sabe que eu lembro de um Papo de Mulher tão especial que foi com a Ruth, que teve os balões. Que saudosa a Ruth foi. E é a partir dessas dinâmicas que tem no Papo de Mulher que realmente a mulher se desperta para um novo olhar de vida, para continuar a seguir. Outra coisa, Papo de Mulher, é só a mulherada aqui da PIBPEN que pode participar? Não. Não. O Papo de Mulher é aberto para pessoas de fora, cristão, não cristãos, de outras igrejas. Ele é totalmente aberto. Inclusive, qual é a faixa etária? Todas as mulheres de adolescente até a fase adulta. Então, nós sempre buscamos atender todo o público. Então, você que é mulher, é só chegar. Não é verdade? É só chegar. E agora, então, nesse dia 3, próximo dia 3, no sábado, às 14h. Vai ser muito bom. Vai ter aquele banquete que tem? Nós temos surpresas. Vai ser diferente dessa vez. Então, agora. Posso falar como vai ser, não só o banquete, mas nós teremos um espaço onde nós teremos alguns estandes de conhecimento para a mulher. Então, vamos lá. Vai ter, então, a palestra, primeiro, que vai ser com a Margarete Biasi, da primeira igreja batista norte do Rio Grande. Ela é escritora também. Ela também vai trazer livros dela para estar vendendo aqui na igreja. Ela é uma pessoa muito abençoada. Foi escolhida a dedo pela nossa igreja. E eu tenho certeza que a administração vai edificar as nossas vidas, assim como todo o Papa. Tem vídeo-produção da Margarete Biasi para a mulherada se animar e vir no sábado? Pode colocar o vídeo-produção. Está ok para mim? Ou a gente pode seguir aqui conversando? Enquanto eles... O vídeo... Olha lá. Vamos lá. Está trazendo um evento fantástico lá no Espaço Mulher. Lembrando que você paga apenas 10 reais. Eu estarei lá para falar com você. Por isso, eu te espero. Relembrando... Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. No próximo sábado, 3 do 8, às 14 horas, a Igreja Pib da Penha está trazendo um evento fantástico lá no Espaço Mulher. Lembrando que você paga apenas 10 reais. Eu estarei lá para falar com você. Por isso, eu te espero. Relembrando, 3 do 8, às 14 horas, a entrada, você paga só 10 reais. Você não pode deixar de participar. Até lá. Uau! Eu já gostei, hein? Eu já gostei. Então, essa aí, ó. É a Margarete Biasi. E o tema vai ser No Secreto. Exatamente. Agora, você conta rapidamente o que vai acontecer depois dos estandes? É o estande que vai ter? Na verdade, assim, no momento, nós não vamos falar o que vai acontecer primeiro e o que vai acontecer depois. Vamos deixar como surpresa. Mas teremos quatro estandes lá embaixo. Isso. Qual a ideia? Realmente trazer temas importantes que impactam na vida das mulheres. Então, teremos aqui profissionais da área de saúde, que teremos a doutora Eliana Nascimento. Ela é fisioterapeuta pélvica. Teremos também a Erika Gomes, que também é da nossa igreja, nutricionista. Teremos também a Angélica. Ela vai me matar. Angélica Blanco aqui com a gente, falando também do direito da mulher, falando sobre violência contra a mulher. E uma novidade, assim, lindíssima que Deus colocou no nosso coração, que será o CR Mulher. O CR Mulher também vai estar com a gente, nos abençoando nesse momento. Gente, vocês não podem perder, não. Eu quero, eu vou estar aqui. Fora isso, muitas fotos, muitas conexões. Muita bagunça gostosa, que eu gosto de uma animação. Muito, muito, muito crescimento. Vamos crescer juntas. Deborinha, convite, então, convide as pessoas, então, para a gente terminar o papo aqui, porque vai começar lá no sábado. Faça o seu convite. Bom, vamos lá. A nossa igreja hoje, ela tem em média 2.700 membros. Nós não estamos conseguindo ainda atingir toda essa mulherada. E o meu convite vai para você, mulher PIB Penha, que ainda não conhece o papo de mulher. Venha conhecer. Você vai amar, você vai ser edificada. E não apenas isso. Você terá oportunidade de edificar vidas. O Senhor quer te usar. Venha trazer seu sorriso para somar conosco. E juntas levantaremos outras mulheres. Porque só assim o corpo de Cristo vai crescer de forma edificada. É isso mesmo. Seja uma mulher... Espero você, mulher. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Exatamente. Às vezes as mulheres falam, aí Deus não fala comigo, como que eu vou escutar Deus? Venha, né? Limpe seus ouvidos, abre o seu coração, esteja receptivo para você. Você tem que participar. Lu, igual a Lu falou, né? Que eu sou um exemplo de vida e tal. Mas, na verdade, eu estou de pé, porque eu tenho mulheres que me levantaram e que me sustentaram. Seja também uma dessas mulheres. Tanto a se permitir ser cuidada, como também cuidar de outras mulheres. É isso aí. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Um beijo. Obrigada, viu? Papo de Mulher. Eu vou estar. Pode deixar o microfone. Obrigada, Débora. É isso aí, pessoal. Papo de Mulher, então. Investimento. Você já viu lá no vídeo. Apenas R$ 10,00. Site ou aplicativo da igreja na seção eventos. Faça sua inscrição. Não deixe de participar. Esteja conosco. Produção, estou na escuta de vocês, para que vocês me mandarem fazer. Enquanto isso, eu vou para alguns recadinhos aqui que eu tenho, certo? Os Embaixadores do Rei, uma organização missionária, criada pela União... É uma coisa importante, gente. Presta atenção. Uma organização missionária, criada pela União Masculina Missionária de Homens do Brasil, e que aqui na nossa igreja está dentro da rede de crianças, visa desenvolver o caráter cristão a partir do desenvolvimento físico, moral e espiritual de meninos. Presta atenção agora. A partir de 8 a 17 anos. Se você tem um filho nessa faixa etária, preste atenção. A Embaixada do Pastor Hélio convoca, então, todos esses meninos de 8 a 17 anos a se tornarem embaixadores. E as reuniões da Embaixada vão agora retornar no próximo domingo, dia 4. Para saber mais sobre a Embaixada, siga a arroba Embaixada PR, Hélio com H. Embaixada Pastor Hélio, que todo mundo conhece quem é. Arroba Embaixada Pastor Hélio no Instagram. Se você tem filho da cidade, traga para cá. Pausa. Momento importante agora. Uma pessoa muito importante. Fez aniversário aqui na nossa igreja. Muitas fizeram. Mas esse aqui vai receber uma homenagem especial, porque ele é nosso pastor. Rufem os tambores e uma salva de palmas para o Pastor Paulo Márcio. Dá um beijo, Pastor. Como vai, Senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Parabéns, viu? Muitas felicidades. E o nosso Eloy Zão, me dá um beijo. Eloy. Eloy está aqui conosco e ele vai fazer uma oração. Então, fala um pouquinho do aniversário do pastor. Vamos orar por ele e dar uma lembrancinha, então, em nome da igreja. É isso, Eloy? Com certeza. Com certeza, Lu. Bom dia, igreja. Bom dia a todos. É uma alegria tremenda. No mês de julho, nós celebrarmos o aniversário de um dos nossos ministros, ministros, o ministro Paulo, que cuida do Celebrando Restauração. Paulo é um pastor que tem atuado fortemente na nossa igreja. Se você já conversou com alguém que passou pelo Celebrando Restauração, você vai entender só um pouquinho do que é esse ministério. E como Deus tem usado Paulo nesse ministério gigante. Tem abençoado muitas pessoas, tem quebrado muitos tabus. E pessoas têm encontrado Cristo nos seus diversos momentos da vida. Por isso, a gente não poderia deixar de passar esse momento, de orarmos juntos pela vida do Paulo, solicitando que Deus continue abençoando ricamente, continue usando, porque o seu trabalho, diante dele, se colocando nas mãos dele, tem abençoado a nossa igreja de uma forma riquíssima. Saiba extremamente disso. Isso aqui é um gesto totalmente simbólico, um presente que a igreja traz. Que não consegue expressar o quanto essa igreja te ama, né? E o quanto essa igreja quer estar sempre ao seu lado. Vamos orar? Vamos. Deus de amor, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida do Paulo, esse pastor que o Senhor tem colocado nas nossas almas. E como um pastor de almas, ele tem aprofundado o seu ministério. E pessoas têm se aproximado de ti, Senhor. Pessoas têm te conhecido melhor, têm se conhecido melhor e têm visto o quanto o nosso Deus é poderoso e pode mudar as suas vidas, seja ela qual for a situação. Obrigado pela sua vida, sustente-o, ele, sua família, seus filhos. Guarde sempre a campo, seus anjos ao seu redor. Para que cada dia ele possa sentir a sua presença. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Que alegria. Parabéns, pastor. Manda um beijo pessoal aqui no meu confronto. Um beijo pessoal. Fala. Queridos, muito obrigado. Eu fico muito grato, Eloy, pela manifestação da igreja. É realmente um motivo de satisfação poder completar mais um ano de vida. Eu vejo e recebo sempre, Lu, como presente de Deus mais um ano de vida. Amém. E obrigado pela homenagem. Muito bem. Obrigada, pessoal. Obrigado, Lu. Eloy, o pastor está indo lá para o Espaço Lá de Culto. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração especial da manhã. Vamos seguir então nos avisos, pessoal. Tem mais avisos aqui, hein? Dia 17 de agosto, então, a partir das 9 da manhã. Presta atenção. Teremos um encontro muito especial dedicado a todos aqueles que servem aqui na Pibbenha em todas as redes e áreas da nossa igreja. Atenção, vai ser um momento muito importante para todos os servos. Se você serve, vem para cá, então, participar desse momento gostoso. 17 de agosto, a partir das 9 da manhã. Tem um vídeo da nossa querida Gemima que vai explicar. Coordenadora da área de serviço, Gemima, manda ver no vídeo. Olá, minha gente! Serviço é um valor estratégico da Pibbenha que nos auxilia a servirmos ao Senhor através dos nossos dons e talentos. E um dos objetivos da área ministerial de serviço consiste no cuidado. Por isso, nós teremos um grande encontro, o Encontro de Servos. Será no dia 17 de agosto, das 9 às 11h30 da manhã. Será um momento muito especial com você, que já serve em alguma das múltiplas equipes aqui da Pibbenha. É um prazer servir ao Senhor com você e contar com a sua alegria e dedicação. Então, faça sua inscrição pelo nosso site na seção Eventos. Não fique de fora, será um momento maravilhoso, será incrível. Lembrando que é pra você que já serve em alguma área ou rede aqui da Pibbenha. Te espero lá! É isso aí, pessoal! Você que é servo, não deixe de não participar aqui da igreja, certinho? Pastor Silan, tô chegando aí, você me espera, hein? Tô chegando, venha você também participar de mais uma celebração da manhã aqui na Pibbenha. Esse foi o Conexão Pibbenha, 28 de julho, mais a mais à noite, 18h20, Conexão Enjoado. Compartilha aí o link, fique conosco e eu te espero à noite. Vamos lá pro culto da manhã. Um beijo, pessoal, obrigada! Tchau!